Música 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 E ouro~~~ Eu amo teu chão A gente ficou morta de mexer Patrícia só Patrícia seja Atrapalho a vida Eu vou falar Patrícia só Pra adrenalina Atrapalho a gente 새로운 Deixar meu forte Eu sou Atrapalho meu O meu peito é que eu sou o ar da dor de pé E Deus saberá que o meu amanhã é para o seu amor E a dor vai me abrirá Eu sou um sonhador, seu ilusão E vai ver tudo o que eu for A dor, a dor, a dor, a dor, a dor de mim A dor, a dor, a dor de mim A dor, 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 a ... Atenção 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 E a luz é esperança, E a alegria é verdadeiramente, E o povo brilha o chão, E o ouro, e o sol, E a luz é esperança, E o mundo que me lembra, E a luz é esperança, E a vida é esperança, E a vida é esperança, E a vida é esperança, A gente vai ver o resto. Cada maiana deste povo que não disseram. Eu sou o resto do violção. Eu sou o resto do violão. Eu sou o resto do violão. Erophe官. Dois pessoas, milhares. Amor, amor, amor Amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Música 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 Música